MÚSICA Você que se liga na Globo! São duas equipes extremamente ofensivas, que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Dá pra manter o foco? Tem que manter o foco, eu vou te dizer um negócio. Protocolo, o Roger Flores. Olha lá do alto a imagem, que beleza. 26 graus a temperatura, 48% de unidade. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols. Tomara que seja um jogo legal. E por isso nós vamos imediatamente... Para ficar... Fátio Bruno! No travessão! E toque! Tá marcada a falta. Tolerar qualquer falta assim, né, Paulo César? Não, não pode tolerar, não pode dar vantagem. Pode até bater pro gol. Experimentou, bateu pro gol! Chope, é assim que se faz. Teremos um minuto de agréscimo. Falta sobre ele. Advertência com o cartão amarelo. Filipe Lu... Está encerrado o primeiro tempo. E daqui a pouquinho nós voltamos. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora, pra você. Volta o passe. Everton Ribeiro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Shopee Drama, Shopee é assim que se faz.